Fala pessoal sejam todos bem-vindos vamos aqui para mais um conteúdo mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube se não é inscrito no canal se inscreva deixe seu like seu comentário que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma e lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência agora sem mais enrolação bora para o conteúdo E nessa segunda-feira o presidente do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso declarou que os ministros da corte não são obrigados a divulgar as suas agendas a fala ocorreu durante a entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura Diversos ministros divulgam a sua agenda eu por exemplo divulgo mas não há uma exigência nem legal nem regimental de modo que é um critério de cada ministro E aí as pessoas fazem as suas opções e ficam sujeitas às consequências e eventualmente à crítica pública se acharem que não é o caso de divulgar O ministro não pode viver encastelado no mundo próprio a gente conversa com a sociedade O presidente do STF disse ainda que deve pautar em breve a regulação das redes sociais Segundo Barroso a decisão da corte valerá até o momento em que o congresso deliberar sobre o assunto Então você tem que estabelecer um limite para não permitir que sob o biombo da liberdade de expressão você jogue o mundo num abismo de incivilidade Então essa regulação tem que vir toda parte do mundo se não vier do congresso como desejavelmente deve vir Então o Supremo vai decidir e eu vou pautar isso daqui a pouco E aí Piotr, o que te chama a atenção nesses trechos que nós selecionamos dessa entrevista aí concedida pelo Barroso ontem? O que ele acha que o Supremo precisa tratar de um assunto que já está na Constituição? Até outro dia estava muito claro, como sempre esteve, desde a Constituição de 88, lá do 5 de outubro, da promulgação da Constituição pelo Congresso Constituinte Estava escrito sobre liberdade de expressão, estava escrito sobre crime contra a honra, bom, estava tudo escrito ali Inclusive o próprio Congresso Nacional se debruçou sobre a lei de imprensa que era um etúlio da ditadura e também acabou com a lei de imprensa Aqui inclusive trouxe meu primeiro processo baseado nessa lei, fui absolvido Mas a questão é, por que ele acha que precisa o Supremo estabelecer? Qual é a novidade? As redes sociais? Mas se alguém disse alguma coisa e disse de forma apócrifa, ou seja, a Constituição veda o anonimato Bom, então você pode buscar aquele sujeito e processá-lo por anonimato, porque a Constituição veda o anonimato, está muito claro Se ele ofendeu alguém, obviamente vai na primeira instância Mas por favor, ministro, na primeira instância, não no Supremo Tribunal Federal A majoritária parte da população brasileira não tem foro por prerrogativa de função também, essa excrescência jurídica brasileira Mas vamos lá Por que o Supremo tem que estabelecer regras? Porque até que o Congresso decida de onde, aí sim eu concordo com ele, tem que vir Agora, o entendimento hoje é muito claro A liberdade de expressão é garantida pela Constituição Assim como a liberdade de imprensa Todas essas que foram afrontadas por decisões que vieram justamente das Cortes Superiores Eu falo aqui do TSE e do Supremo Tribunal Federal Onde está a legitimidade e a legalidade de cada uma dessas decisões contrárias à Constituição Que puniram pessoas com perda, por exemplo, do seu direito de se manifestar em redes sociais Inclusive com a conta Em que se, por exemplo, aprendeu passaporte de jornalista Bloqueou-se conta bancária Baseado em que? Sem o devido processo legal Sem o direito à ampla defesa Advogados sem acesso aos autos Inclusive aos acusados sem acesso do que eles estavam sendo acusados Daí vem o Supremo No caso, o presidente do Supremo E diz o seguinte Olha, a gente precisa regular Quando o Congresso decidir Passa a valer o que o Congresso decidir Agora, o Congresso constituinte já decidiu isso lá atrás E isso não está sendo seguido Ou o Supremo decidiu que a Constituição perdeu valor Até que o atual Congresso decida sobre uma matéria que, convenhamos, já está escrito na Constituição Sempre valeu Todo mundo se entendeu Não tem rede social que seja maior do que isso Não, porque é simplesmente uma maneira diferente de você se expressar Se você fazia isso num palanque, você faz na rede social Se você fazia isso num jornal, você faz agora no meio digital Mas ainda assim, alguém falando E obviamente que ele tem que seguir o preceito constitucional Não pode se esconder Antes você tinha, eu citei outro dia aqui, nas cidades, sobretudo em período eleitoral O sujeito mandava fazer nas gráficas das cidades aquelas denúncias contra o opositor e tudo mais Que quando exageradas ninguém acreditava Hoje o sujeito faz isso em rede social Bom, tá bom, mas tem a vedação Vai lá e se busca Hoje você tem condições de achar digitalmente qualquer pessoa Não foi isso que a Polícia Federal achou aquele menino que entrou na conta da primeira dama? Quer dizer, com todo o respeito, mas eu não entendi absolutamente nada Onde é que o ministro Barroso quer chegar com essa história E sim, o Congresso tem um tempo para decidir Mas o Congresso é o único órgão que tem representação popular para discutir esse assunto Então espera o Congresso Não tem limbo jurídico nisso A Constituição está lá Agora, precisa seguir e respeitá-la Além de guardá-la Que é a função primeira do Supremo Tribunal Federal Ana, o ministro Luiz Roberto Barroso usou ainda a palavra implicância Ele disse que é uma certa implicância com as agendas dos ministros do Supremo Tribunal Federal Ele disse, claro, não é obrigatório pela lei a divulgação Mas há o princípio aí da transparência, da publicidade, dos atos administrativos E tem uma outra fala que chamou atenção também nessa entrevista, Ana Quando ele foi confrontado, perguntado sobre encontros aí entre ministros e empresários Sem divulgar a agenda Ele disse o seguinte, abro aspas aqui para o Barroso Quando a gente conversa com outros segmentos, não há nenhuma repercussão negativa Quando se conversa com empresários, há sempre uma repercussão negativa Como se tivesse alguma coisa de impróprio Um pouco de preconceito que há no Brasil contra os empresários em geral E contra a livre iniciativa Fecho aspas aí para um trecho da declaração do ministro Barroso Vamos dar uma pequena corrigida Vamos ajudar o ministro Barroso Nada contra os empresários, ministro O que nós queremos é transparência O que nós temos, o nosso problema É com ministros que entram em convescotes com empresários Que têm inquéritos e processos Nas mesas de vossas excelências No Supremo Tribunal Federal Esse é o problema Esse é o problema, esse conluio Essa falta de transparência Em relação ao que acontece Nesses encontros Nos convescotes também Atrás das cortinas, nos bastidores Que tipo de conversa São conversas republicanas, ministros? Ministros, ministros, todos eles Porque todos eles passeiam para baixo e para cima E é impressionante quando a gente fala De novo, somos um disco arranhado aqui Desde a primeira notícia eu estou falando da liberdade de expressão Vejam como todas as notícias acabam sendo ligadas A preciosa liberdade de expressão que eles querem tanto tolir Porque você questionar a agenda dos ministros Se eles estão em convescotes com investigados Que têm inquéritos dentro do Supremo Imagina, vocês são uns chatos De ficar querendo saber De pedir transparência Sobre o que acontece em Brasília Sobre o que acontece no Congresso No Supremo No Executivo Vocês são uns chatos agora Que resolveram gostar de política E cobrar E agir E serem cidadãos Atuantes Atuantes na vigia O preço da liberdade É a eterna vigilância Agora Eu anotei aqui Aspas Se não vier do Congresso A mordaça Se não vier do Congresso Como desejavelmente deve vir O Supremo vai decidir E eu vou pautar daqui a pouco Bom, não é se não vier do Congresso Como desejavelmente Constitucionalmente Essa pauta Essa legislação Só pode vir do Congresso Não pode ser decidida no Supremo Não pode ser sequer discutida no Supremo Isso é uma pauta Como diz o ministro Não é desejavelmente do Congresso É constitucionalmente do Congresso Então agora Nós vamos usar A nossa pressão Que nós já vimos que funciona Para pressionar exatamente o Congresso Para brecar Para frear esse tipo De avanço A uma premissa Que é exclusiva do Congresso E de mais ninguém Não é do Judiciário E não é do Executivo Essa pauta de legislar Pertence apenas aos nossos parlamentares Eleitos diretamente pelo povo Fim Augusto Barroso Também foi questionado Sobre a presença Do ministro Dias Toffoli No final da Champions League Em Londres O ministro Dias Toffoli Que estava num camarote De um empresário E aí Diz Aspas aqui Para o ministro Luiz Roberto Barroso Toffoli escolheu Para a vida privada dele Assistir a um jogo de futebol É preciso saber Se ele atendeu Algum interesse Desse empresário Acho que evidentemente Não Portanto Acho que há uma certa Implicância Fecha aspas Podia Pena que não é mais considerado De contravenção Aí a vadiagem Não é considerado Poderia pegar por aí O Collor Eu sugeria Quando o Fernando Collor Saiu do governo E ficou um tempão Sem trabalhar Já que não conseguem pegar Como ocorreu com o Al Capone O Al Capone Não pegava por assassinar Pegaram por problemas com o fisco O Collor Eu disse Se não dá para pegar Pelo crime maior Prenda por vadiagem O cara não trabalha Essa contravenção Pode ser útil Em casos assim Quer dizer Não Ele estava lá Porque ele decide O que ele faz Na vida particular Por exemplo Vai para Londres E assiste ao jogo Entre o Borussia E o Real Madrid Tá bom Com segurança Pago por nós Mais um A passagem Quem é que pagou? E outra coisa Imagine se o juiz Eu não sei quem foi Nem a nacionalidade Eu só vi o jogo Se o juiz descobre Que tem Na plateia Um Toffoli E fica sabendo O que o Supremo Andá fazendo Em geral E o Toffoli Em particular Esse cara E fica sabendo Como é que é o vidaço De ministro do Supremo Esse juiz Que é tão Juiz Ele tá tão qualificado Quanto o Toffoli Ele é um árbitro De futebol Equilibrado Me pareceu Ele não ia resistir A tentação Ele vai presumir Que o Toffoli Torce pelo Real Porque há três brasileiros Lá Por isso Estava lá Então pronto Esse juiz Se soubesse disso Ele ia ter que passar Pelo menos Noventa e tantos minutos Quase cem Resistindo A tentação De apitar Três pênaltis A favor do Real Expulsar Quatro jogadores Do Borussia Encerrar a partida A hora que o Real Desempatasse Anular o gol Do Borussia Porque aí Ele se candidataria A juiz Do Supremo Ele tá tão preparado Quanto o Toffoli Aí diz Mas que língua ele fala Eu não sei Mas certamente Que seja qual for O idioma Ou o dialeto Falado pelo juiz É mais compreensível Que a linguagem Usada pelo Supremo Então ainda bem Que o juiz Não soube O Toffoli Tá esperando o que? Exigência Legal A exigência moral Basta Como lembrou o Pioto Liberdade de expressão É liberdade de agressão Conversa piada Afiada Nunca foi Sempre foi prevista É a punição De quem exagerasse Enquadrando O infrator Dos crimes contra a honra E mais Querem impedir De novo A disseminação De fake news O congresso O congresso Já decidiu Que não é crime Então Para com isso Só lembrando Que custou 39 mil reais O segurança Do ministro Dias Toffoli Para acompanhá-lo Na final Da Champions League Você quer falar Eu tenho que jogar Para a Ana também Ana já vou até você Só me permita Complementar Eu recorri aqui Ao doutor André Marcília Com quem conversamos Com frequência aqui E ele fala Sobre essa entrevista E diz assim Não é correto Como disse o ministro Barroso Dizer que o congresso Não produziu nada Sobre redes sociais Rejeitou o PL 2630 Não É uma decisão Do congresso Porque o congresso Entendeu que aquilo Não fazia nenhum sentido E que já tinha Digamos um acaboço jurídico Mais que isso Continua aqui O doutor André Não é correto dizer Que não há lei E o STF Não tem como decidir Sobre responsabilidade De plataformas O artigo 19 Do marco civil Da internet Prevê quando plataformas São responsáveis Pelo conteúdo do usuário E o crime Contra a honra E fraude São capazes De tipificar Fake news Como eu fiz menção Ou seja Já estão previstos Na constituição Acontece que O que está muito claro Como diz aqui O doutor André E eu vou me colocar Ao lado dele aqui É que não é a lei Que o Supremo quer E aí o Supremo Fica legislando Para tentar forçar O congresso A concordar com ele E o Supremo Vai realmente Respeitar a decisão Do congresso Olhe para o que aconteceu Nos últimos tempos Uma mera Mera alteração Que só foi aprovada No senado Nem chegou a câmara Que é justamente Aquela decisão Monocrática De ministro supremo Afrontar decisão Colegiada Do congresso Ou do executivo Os senadores Já ganharam A pecha ali De pigmeus morais Do ministro Gilmar Mendes Ministro Presidente Do Supremo Tribunal Federal Vamos lá Ponderação faz bem A constituição É tão ponderada Sobre várias coisas Convenhamos Ana Perdoe-me Acabei Antes da análise Do Silvio Deixa eu só jogar Para a Ana Para complementar É uma complementação Rápida Até Eu estou procurando O nome aqui Da pessoa no chat Que me mandou Que mandou a mensagem Aqui no chat Mas não consegui Pescar o nome aqui Uma observação Como a nossa audiência É atenta Alguém disse assim Ana Estava assistindo A entrevista E lembrei Lembrei de você Falando Sobre os ministros Falando da Suprema Corte Americana Porque de fato Ele mencionou A Suprema Corte Americana Muitas vezes Muitas vezes Suprema Corte Americana Para lá O juiz Para cá A Suprema Corte Americana Para lá E aí você vê Você lê O que está na nossa Tarja Ministros Barroso Ministros do STF Não são obrigados A divulgar agendas Aí você pergunta Ministro O senhor que menciona Tanto a Suprema Corte Americana O senhor acha que Um dos juízes Porque aqui são juízes Os juízes da Suprema Corte Americana Eles falariam isso Tranquilamente Não somos obrigados A divulgar agendas Ou se eles Sequer comentariam Se não vier do Congresso Como desejavelmente Deve vir O Supremo O Supremo vai decidir E eu vou pautar Daqui a pouco Nenhum Juiz Da Suprema Corte Americana Ousaria Entrar Numa premissa Tão sagrada E protegida Pela Constituição Que é a do Congresso Legislar E não A Suprema Corte Seja aqui Nos Estados Unidos Ou no Brasil Silvio Deixa eu exibir Mais um trecho Da entrevista Do ministro Luiz Roberto Barroso Porque ele também Foi perguntado A respeito Da prorrogação Dos inquéritos Do inquérito Das fake news E outros Eu não gosto Da continuidade Mas ela é inevitável Porque é preciso punir Esse tipo De conduta De modo que Não é o inquérito Que está sendo Excessivamente prolongado São os fatos Que estão demorando A passar Ou aparecendo E estão sendo Investigados Silvio É um absurdo Esse tipo De declaração Um inquérito Que depois De tanto tempo Não consegue Chegar a lugar Nenhum Não consegue Produzir Nenhum efeito Concreto Ele deve Ser encaminhado Ao arquivamento Isso é praxe No ordenamento jurídico Isso é praxe Até em investigação Policial Você não encontra A prova O indício É frágil A fragilidade Material Ou simplesmente O tema Se esgota Você arquiva O que acontece Com esses inquéritos E aí eu Me refiro No plural Porque o inquérito Matriz Tem mais de cinco anos É que eles funcionam Como uma guilhotina Em praça pública Para que sejam Encaminhados Perfis De pessoas Ligadas A comunicação Jornalistas Influenciadores Políticos Que não Aderiram Ao lulo Ao lulismo Ou lulo supremo Que é esse consórcio De poder Que governa o país Formado Pelo judiciário Um grupo majoritário Dentro da corte Da qual o ministro Luiz Roberto Barroso Evidentemente faz parte Os inquéritos São tocados No gabinete Do ministro Alexandre de Moraes Que tem ainda A participação Já citamos Dias Toffoli Aqui Tinha Ricardo Lewandowski Que o Toffoli Herdou muita coisa Inclusive da Lava Jato E o decano Gilmar Mendes Então esse grupo Majoritário Governo o país E legisla Em consórcio Com o poder executivo Governo Lula da Silva Que não tem votos No Congresso Nacional Esse é o raio-x Do Brasil E pra isso Você precisa manter Uma espada apontada Contra o espectro Adversário Do campo político Que é A direita Conservadora Liberal Que se espraia Pelo mundo Que veio pra ficar E que é maioria Na base brasileira Maioria também No Congresso Nacional Especialmente na Câmara Reflexo Daquilo que é a sociedade Reflexo Das casas Das famílias O Congresso Conservador O Senado Só não é mais conservador Nesta hora Porque a renovação Na última eleição Foi só de um terço Das cadeiras Mas será em 2026 Quando dois terços For Houver a renovação De dois terços Dos senadores Então É pra isso Que funcionam Esses inquéritos todos Pra manter Uma espada Apontada Pra manter A corda No pescoço E finalizo Com a frase Que nós Abrimos aqui Na primeira rodada Paula O ministro Luiz Roberto Barroso Diz em algum momento Que os ministros Não devem permanecer Encastelados E que eles devem Conversar com a sociedade Eu concordo Tá aí alguma coisa Que eu concordo Eu acho que os ministros Deveriam conversar Com a sociedade Mas eles não conseguem Alguém Tem memória Tem memória de um ministro Caminhando Numa calçada Eles não conseguem Conversar com a sociedade Sequer em saguão Saguão de aeroporto Eles só acham Que conversam Com a sociedade Em Portugal Em Londres Quando eles vão discutir O Brasil Em Londres Eles só conversam Acham que conversam Com a sociedade Com o microfone Em punho No congresso Da UNE Quando ele diz Nós derrotamos O bolsonarismo E utiliza aí O pronome No plural Sabe-se Deus Por quê Até hoje Ninguém nunca entendeu Ou num congresso Do Lidia Em Nova York Como perdeu o Mané É ali que ele acha Que ele conversa Com a sociedade O ministro Luiz Roberto Barroso Estava perdendo Uma grande oportunidade De mudar o rumo Do Supremo Tribunal Federal Do ativismo judicial Do Supremo De trazer o Supremo De volta A sua prerrogativa Constitucional Conforme a Constituição E conforme foi estabelecida A República Com três poderes Harmônicos Independentes Entre si Está lá Está escrito na Carta Magna Ainda em vigor Desde 1988 Mas ele Tudo indica E acho difícil Ser revertido Com base Nesse tipo de declaração Que ele vai cumprir Essa missão Pelo contrário Acho que ele vai dobrar a meta É Silvia Maria Barbosa Aqui no chat Vem pra rua Barroso Enfim Agora Dezenove horas Seis Gente Muito estranho O Serrão ali Citou Até o Eduardo Campos Que até hoje Aquele acidente Soa como surpresa Pra gente É O Bolsonaro Que agiu sozinho Como que ele age Sozinho Não tem como Porque o cara Vai sair lá Da cidade dele Lá Pra pegar o Bolsonaro Sem motivo algum Tudo bem Que existe psicopatas Que fazem isso Pessoas de má intenção Pessoas que não tem o que fazer Mas É um presidente Ele sabia de tudo E a PF Como sempre Passando o pano Meio que baixando A bola de tudo Que está acontecendo Cara A gente desconfia De tudo Eu mesmo Desconfio De tudo De todos Então assim Tem que A gente ver Os fatos Que acontecem Aqui no Brasil As coisas Que acontecem Aqui no Brasil E Chega a ser Brincadeira A gente pensar Que um cara Que nem esse Com porte desse Agiu sozinho Pra tentar ali Fazer um atentado Contra o Bolsonaro Agora Eles vão dar como Encerrado E nunca mais Vão falar sobre isso Saiu o veredito Olá PF Vou entrar na matéria Pra gente ler PF Volta a dizer Que Adélio Bispo Foi o único Responsável Por ataque A Bolsonaro Os militantes Do PSOL Agiu Isoladamente Na facada Contra O ex-militante Do PSOL Agiu Isoladamente Na facada Contra o então Candidato Jair Bolsonaro Em 2018 Diz Órgão Na última terça-feira A Polícia Federal Concluiu Que apenas Uma pessoa Esteve envolvida No ataque Ao então Candidato A presidência Da República Jair Messias Bolsonaro Em 2018 Adélio Bispo Segundo as Investigações Agiu Sozinho Quem vai Acreditar nisso Quem acredita No que eles Estão falando Ninguém Absolutamente Ninguém Todo mundo Vai questionar Do porquê O cara Desse Saiu lá Aí eles Colocam Que ele é Ex-militante Do PSOL E a justificativa É que ele era De outro partido Por isso Que ele tentou Fazer isso É isso É isso aí pessoal Agradeço A vocês Pela companhia Se não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Seu comentário Que isso faz Uma enorme diferença Para a gente Ajuda tanto No engajamento Do vídeo Quanto no crescimento Do canal É muito importante Que vocês Interajam com o conteúdo Deixem seu like Seu comentário Pode ser para o bem Pode ser para o mal Mas Para o mal Ali Da notícia Ali Mas Ajuda muito O canal A crescer Ajuda muito No desenvolvimento Do conteúdo Agradeço Pela companhia E até o próximo vídeo